Olá vidinhas, olha eu aqui mais uma vez, hoje eu tô com uma dica, desculpa, bem legal, também tudo um beijão pra vocês, não se esquecem de dar joinha também. Hoje eu vou mostrar pra vocês como reutilizar essas embalagens de perfume, que são muito bonitas, vendo? Essas sim, algumas, gente, vocês tem que tirar, ops, acho que tá escabulhando alguma coisa ali, ó, algumas vocês tem que tirar esse aqui com alicate, gente, não é fácil, tá? É bem duro pra tirar, mas dá certo, ter cuidado pra não se cortar, se quiser usar uma luva dessas resistente, usa pra não se cortar com esse aqui, esse aqui sai assim, só girando. Mas tem uns que é difícil que só de tirar, esse aqui era de uma água de colônia, ó, já tirei, já fica já um jarrinho. Aí outros, ó, esse aqui eu pintei, esse também com tinta spray, esse aqui, você pode pôr assim, deixa eu ver se dá pra ver, mas pra cá. Pois é, você pode pôr assim, na sua prateleira. Aí eu fiz essas rosinhas de EVA, porque eu procurei umas miudinhas, não encontrei. Se vocês quiserem saber como fazer, é só deixar aí nos comentários que eu faço. Aí, gente, vocês vão pôr essas rosinhas na cor que vocês quiserem e vão tá onde vocês quiserem. A prateleira de perfume, tá bom? Enquanto assim, deixa eu ver se eu tô me levantando aqui nessa bandeja, vou mostrar pra vocês. A bandeja é mole, olha só como é que fica, tá? Gente, tem tanta embalagem de perfume bonita. Aí tem outros aqui, deixa eu deixar arrumadinho. Tem outros aqui também, ó, esse aqui, que ele parece uma pedra, assim, preciosa, ele é muito lindo, também pintei. Esse mais simplesinho, também, todos esses daqui, gente, eu tirei a tampa. Tem um trabalho que eu tô dando aqui na bandeja pra levantar e fica... Olha esse aqui, parece uma bolinha, também pintei. Ficou assim, ó. Dá pra ver aí, né? Como foi que ficou meus vidros de perfume. Balagem de perfume. Você pode usar eles assim, né? Do jeito que tá aqui. Mas se vocês quiserem levantar, vocês podem também prender uma abraçadeira numa madeirinha e põe em algum canto na sala de entrada, na porta de entrada, né? E deixa lá com arranjinho de flores. E fica bem legal também, numa madeirazinha também. Eu só queria dizer pra vocês, é que dá pra aproveitar, sim, embalagens de perfume. Tem umas, essa aqui, por exemplo, eu pintei depois e me arrependi. Ela vem sem nenhum tipo de letra, nada escrito. Então, você pode usar transparente. Eu, sinceramente, achei mais bonito e transparente. Mas como tem as marcas, né? Aí... Fica estranho. Mas se você for colocar na madeira, você vai colocar o lado da marca pra madeira. Essa também era transparente. Ela não tinha nome, mas eu resolvi pintar todas, tá? E esse foi o meu vídeo de hoje. Como reutilizar embalagens de perfume. Não se esqueçam de dar o joinha. Se vocês gostaram do vídeo, da ideia, né? Se vocês gostaram da ideia de reutilizar as embalagens. De perfumes e tal. Deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal. Deixa seus comentários. Tchau. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.